MÚSICA Corrugiram de piranga as margens plácidas O herói foi o prato deturpante O sol da liberdade que caiu os fúgitos E criou o céu da pátria nesse instante Se o peidor dessa irontade Conseguimos onde está o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso bem a própria morte Com a pátria amada, tô lá atrás Salve sangue ao fim Nasci um sonho intenso Maio vívido Na flor e de esperança Terra desce Se em Deus for o céu Que sonho vívido A imagem do cruzeiro Esplandece Te cante pela própria natureza A natureza És pela esforça Que cabe do poço E o teu futuro espereça A grandeza Terra adorada Entre outras mil Entre outras mil És o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses homens Põe de tio Pátria amada Osó pátria Amada Política Dona Vila Senão Célucro Poço Day Vila Pra tre始 Se Ele PO Who Luminado eu sou, de novo mundo, do que a terra, mais a vida. Dia de sonhos, lindos, trancos e mais flores, nossos pobres têm mais vidas. Nossa vida, tudo que eu sei, faz amor de Deus. O Pai, a Mãe, o Arrado, só me salve. Nascido de amor eterno, seja símbolo, lá vai nos sentas, estrelado. E o dia, o verde louco, dessa fã, o lar. Quando o futuro e glória, o passado. Mas sempre está justiça, a palavra forte. O Pai, o Pai, o Filho Teu, não forja a luta. Nem creio em quem te adora, trono pra longe. Feliz, terra adorada, entre outras mil, é do Brasil. O Pai, a Mãe, dos filhos desses homens, também. Gentil, Pai, a Mãe, da Brasil. O Pai, o Filho Teu, não forja a luta. O Pai, o Filho Teu, não forja a luta. Obrigada.